Líderes europeus aprovaram um novo empréstimo para a Grécia. O acordo prevê a liberação de 130 bilhões de euros e a reestruturação da dívida do país. O parlamento grego deve aprovar as medidas de cortes e reformas amanhã. Nas ruas de Atenas, descontentamento. Todo esse dinheiro vai voltar para o bolso deles. Dinheiro? Que dinheiro? Eles são tubarões. A manifestação foi realizada depois do acordo fechado em Bruxelas. Os líderes da União Europeia e do FMI aprovaram um empréstimo de 130 bilhões de euros, depois de quase 13 horas de negociações. A dívida grega será reduzida de 160 para 120% de toda a riqueza que a Grécia produzir. E os credores particulares devem conceder um desconto de mais da metade dos seus créditos no país. A contrapartida será a redução de salários e benefícios. O empréstimo vai evitar que o país declare falência no mês que vem, quando vencem 14 bilhões de dívidas em títulos públicos. Apesar dos esforços, economistas dizem que a Grécia ainda vai precisar de mais empréstimos. Olha, só fazendo um link aí com a história do Brasil, tem um internauta aqui que ele fala se o corte de orçamento anunciado pelo governo brasileiro pode ser comparado com o da Grécia. E o Saldiva estava lembrando que o nosso corte aqui atinge exatamente a saúde e educação. Pois é, ele pega a saúde e educação muito, né? Ele vai prejudicar isso. E isso explica, é uma coisa que é importante, porque a saúde pública do Brasil, pelo menos essa que eu conheço melhor, que é São Paulo, ela está, de alguma forma, os melhores hospitais do SUS estão atendendo classe média, porque tem muito convênio ruim, e a gente está perdendo os pobres. Por quê? Você não tem pobre no Hospital das Clínicas, por exemplo? Pois é, você regionaliza, você pega os pacientes da Zona Oeste de São Paulo, é a região central, e com isso é onde não tem pobre. E o que é o pobre? Que pobre é esse que você está falando? Classe D e E, aqueles que estão realmente marginalizados, favelados. Então, os melhores hospitais do SUS que eu conheço, eu conheço bem o HC porque eu frequento todo dia. Se você andar pelo corredor do HC, você não vai encontrar gente realmente carente. E o que está havendo é uma espécie de, para os procedimentos mais complexos, a volta ao SUS, e a gente tem que buscar esse pessoal em algum canto. E é por isso que eu vejo esses cortes com uma certa preocupação. E aí, quando a gente falava sobre esse assunto na sala que a gente fica aqui conversando antes de entrar no estúdio, você lembrava dos planos de saúde, que são planos que não... problemáticos, quer dizer, todos são, mas tem os que são mais problemáticos, que as pessoas acabam indo mesmo para... É sabido que tem muitos planos de saúde de péssima qualidade, com quadro médico de má qualidade. E aí, as pessoas que têm alguma informação, elas acabam sabendo que no SUS é melhor. Você pega um hospital como o Hospital das Clínicas, o Hospital São Paulo da Escola Paulista, você tem bons médicos, bons professores, é claro que eles vão para lá. Ontem a gente falava sobre isso aqui, numa série de matéria sobre gravidez, que as mulheres estavam procurando o SUS para terem os seus filhos, porque elas se sentem mais seguras, é melhor. Você viu ali as imagens daquela maternidade. Os médicos são melhores. Ali, se não me engano, era a casa maternal, que é uma excelente maternidade, inclusive com uma área para gestante de alto risco. Pois é, aí, do outro lado, você vê, como você lamentava, o corte dos 55 bilhões do orçamento que vai atingir ali onde a gente precisa melhorar mais. A gente ia cortar o salário de alguns políticos, né? Podia, podia. Ao invés de cortar a educação. Bom, a gente podia cortar alguns políticos. A gente, a gente... Diminuir a folha de pagamento. Diminuir a folha de pagamento. Agora a gente encerra o jornal com polêmica ou sem polêmica, Saldiva? O que você acha, hein? Bom, considerando o aspecto polêmico, eu passaria a palavra ao Pondé. Mas eu não gosto de polêmica. Não, então fala o que você estava dizendo aqui, agora tem coragem de dizer... Eu digo, eu estava falando... Sobre as prostitutas, no caso do Strauss-Kahn. Eu estava falando do Strauss-Kahn, essa coisa da moral pequeno-burguesa, não sei o quê. E também, eu acho que tem uma abordagem, às vezes muito enganada, da vitimização de profissionais dessa área que trabalham com sexo, como se fala. Eu acho que grande parte das pessoas que trabalham com prostituição trabalham porque gostam de sexo. Nossa! E não porque é obrigada a fazer isso. É claro que você tem um trabalho onde você tem casos de exploração sexual, inclusive de menores. Uma coisa não exclui a outra. Agora, isso que eu estou dizendo já foi dito, inclusive, por gente do Rambo. Faz porque gosta, muita gente. Bom, eu vou mandar todos os e-mails para você, tá? Pode mandar. Obrigada pela presença. O nosso boa noite especial de hoje é para as pessoas que desfilaram e amam o Carnaval e que certamente estão envergonhadas com o que se viu hoje na apuração das escolas do Grupo Especial em São Paulo. Elas merecem que a gente guarde aí não a demonstração deprimente de hoje, mas o espetáculo que é a maior festa popular da nossa cultura. Uma boa noite a todos e até amanhã. É verde e branco, meu amor, meu pavilhão, minha paixão, eu sou camisa onde for. Tá um pequeno pra ver, mas a gente solteira, a precisa da beleza, a beleza.